Bola fechada na pequena área, GOOOOOOOL! É do Grêmio! Robertson! Robertson faz o primeiro! Atento, bem colocado, o Robertson desvia de Bruno! O Grêmio faz 1 a 0 no Maracanã! Robertson, 0 Flamengo, 1 para o Grêmio! É escanteio para o Flamengo, cobrança na direção do Ayrton, de cabeça, ele sobe! Ela permanece na grande área, Adriano, zoopo, girou, David! GOOOOOOOL! É do Flamengo! David! David impacta o jogo no Maracanã! O zagueiro estava bem colocado, foi oportunista e finalizou muito bem! David! Jogo empatado no Maracanã! Um para o Flamengo, um para o Grêmio! O Adriano protegeu, David bateu no canto do Marcelo Ayrton! Tudo igual! Um a um! Um campeão достouro! Que rodada tensa! Última rodada do Brasileirão 2009 Cobrança na entrada da pequena área Gol É do Flamengo Ronaldo Angelim Angelim faz um gol na virada Ronaldo Angelim Dois para o Flamengo Um para o Grêmio Brilha a estrela do Espírito Ronaldo Angelim Angelim de cabeça O Flamengo está na frente Dois a um Dois a um Até a próxima Obrigado.